Fala aí galera, beleza? Então aqui quem fala é do canal do Nigo Estamos aí com a camisa do Nigo aí de novo, né? É... vamos gravar aí a viagem que vai ser aí em Curitiba Vamos ver se vai dar tudo certo aí, beleza? Fusão conversiva, estamos aí hoje E bora então! Hoje não vai ser vídeo de Ferrari nem de Audi E... mas vai ser buzão aí, eu passei em Curitiba Então bora lá, vamos ver o que vai dar então, beleza? Fechou? Então segue o vídeo aí galera, quem já chegou aí já chega dando like aí E se inscrevendo aí que não é inscrito, fechou? Então bora lá! Aí galera, estamos aqui, acho que é o centro, não sei, não sei Olha o Shopping Estação lá na frente lá Top, hein? Shopping Estação? Shopping Estação Nossa galera, olha que lindo Como vocês pegaram esse vídeo? É Parque... Não, é Parque Barigui Bora, bora assim então É, é o Barigui, só tô cansado Se eu não vieram porque eu recebi o vídeo da banheira, foi por isso Tem... tem bastante gente É o Parque Barigui Ó galera, esse áudio de TT Ó, vamos ver se dá pra ouvir aquele monco do áudio, né? Nossa, lindo, cara Ó o buzão, vai Então vai passar o áudio Nossa, é o regalo Ó, ó Ah, moleque Ah, o Algarvejou O que é que é esse cara? Aqui lá é o TT? Não Vai pra cá Vai lá o carrinho, vai lá o carrinho Vai lá o carrinho Ai galera, estamos aqui agora no Parque Tangua Aí ó Dá pra ver mais ou menos aí Muito bacana aí, legal Nossa Tinha um cara gravando aqui Queria encontrar com ele de novo pra mostrar pra vocês Eu não sei o que o cara tá fazendo O cara tá com microfone Pá E gravando assim Tinha um suporte dele assim A câmera Tá gravando lá Pode te dar um mergulho Desafio Só que não, nunca Sai fora Tá um frio, galera Vocês nem imaginam o quanto está frio aqui fora É Melhor Não está muito frio Mas Está Abafado E vai chover Mas está frio Agora está gelada Muito gelada E Eu vou Andar aqui Mostrar algumas coisas principais pra vocês Que eu vou achar legal aí E eu Compartilho com vocês, beleza? Então Continua aí Aí galera Subi um pouco aqui a torre Aqui né Ó Estamos um pouco alto aqui ó Mostrar pra vocês aqui também Ó A paisagem Né Deixa eu ver O outro lado Aqui Ó Dá pra ver mais ou menos Se vocês estão conseguindo mais ver E o medo de deixar o celular cair Tô gravando com o celular né galera Não tem aquela câmera profita né Mas Mas Era o que o celular Então bora lá Vamos ver Vamos ver Descendo aqui né O outro lado Uou galera Meu Dá um pouco de medo aqui Mas Tranquilo Nada 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 Que não aguente Que é Somos ziga né Que canal do negro aí Somos top Tem que aguentar todos os desafios aí Bora lá então Sair daqui logo Antes que dê merda Bora Bora Olha Olha Que lindo gente Aí galera Estamos aqui agora em um parque Esqueci o nome agora Não sei se é Não Nem vou falar Não lembro Mas tem, olha ali as capivaras, maluco Estão muito perto Rapaz Essas capivaras vêm atrás E isso aí no pau, moleque Maluco Olha lá Sai fora, cara Tem um monte, minha manada Parece um monte de coelhinho É Serta ruído, eu não vou lá Nem enterrando, maluco Nem enterrando Não chego lá perto Sai fora Nossa senhora Você acha que é demais E o Zé vai ficar E o Zé vai ficar Oi, me deu minha filha Só uma moça E o Zé 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 Olha galera, subimos aqui numa torre aqui Muito maneiro Vou mostrar pra vocês aqui A altura, cara Olha isso Certo Eu consegui achar o aeroporto Aqui Achei o aeroporto Olha a altura Não sei se vocês servem muito bem Tentar achar o aeroporto aqui Mostrar pra vocês Calma aí Então galera Olha o aeroporto Fica ali Vai em cima Lá na ponta Cara Aeroporto de Curitiba Eu consegui ver Eu fui acompanhando aqui Achei e deu certo Viu A venda coluna também Deu muito certo Aí galera Agora chegamos aqui no Shopping Estação Na melhor parte Que é comer Ah, melhor Pedi uma batata suíça Eu nunca comi E vamos ver o que vai dar Vai dar dor de barriga Eu não sei Mas eu pedi um Misty de frango Que é Frango Catupiry Champignon Mussarela Não conheço Mas Eu acho que vai ser Bom Vamos ver Eu acho que vai dar bom Bora ver Então o que vai dar Aí galera Eu acho que Valeu a pena Bora então Aí galera Já comemos aí Chama bucho aí E agora partiu Ir para o Jardim Botânico De novo aí Último buzão Fazer o zão Então Bora galera Bora, bora Nossa Dá um pouco Gelaço Segura Cabelo ruim Mexe Quando chegar lá Eu volto com vocês Fechou? Jardim Botânico Então Segura nós Aí galera Chegamos aqui agora Foi o último Rolêzinho Do buzão Carver Saibas Aí Bora descer aqui Então Fechou Bom descanso Viu? Falou meu carceiro Tchau tchau Nossa Bom descanso Aí Aí galera Descemos aqui Agora Buzão ali Agora vamos lá No Jardim Botânico Cadê? Lá em cima Aí Beleza? Vou subir lá Pra vó Tirar Algumas fotos Aproveitar um pouco Bora lá Aí galera Chegamos aqui No Jardim Botânico Jardim Botânico Tem uns casais ali Fazer umas filmagens O cara tá ferrado Mas é a vida Jardim Botânico Achei De nada demais Acho Que Pela fama dele Deveria ser um pouquinho Mais cuidado Só Não sei É nada demais Nada E aí Tem cheio Parcour Uh Não sabe Lá vai bem Lá vai porque não quer Bora sai lá Sai lá na frente Ah tá Tá aqui Lá Tá aí Nossa Aí ó Viva Viva la vida Jardim Botânico Galera Você achou Alguma coisa Legal aqui Pra eu mostrar Pra vocês Também Aí galera Tchau Jardim Botânico Partiu Voltar para aquela Cidade amada Minha Bora Tchau Curitiba Viaje que segue E Bora Acho que foi o que Vim por Apiaí Deu Até Curitiba Cara Três Três horas Deu umas seis horas Porque Pro Apiaí Pega muitas curvas Sabe É um pouco Possamos dizer Que é ruim E pegou o caminho Na estrada Aí ferrou Lascou mesmo Então galera Mas é o seguinte Quem não é inscrito Do canal Fechou Se inscreva Já E Quem aí Não ativou o sininho Beleza Ativa o sininho Para poder receber As notificações Dos vídeos Beleza Tá tendo muito no canal Vídeo de carro De carro Por que? Porque não dá tempo De eu Editar Os outros vídeos E como de carro Mais rápido Eu só pegar mandar E colocar ali Um finalzinho Bem simples Eu mando pra vocês Então É o que tá dando Pra eu mandar Sempre Entendeu Tenho Vídeos aí Muitos legais De viagem Também Pra eu postar Pra vocês Mas não está dando Tempo Perdoe mesmo Mas então Se inscreve no canal Já Ativa o sininho Beleza E é nóis Obrigado por assistir Valeu Falou E fui Tchau